A Line Press é uma empresa que faz papéis especiais pra você que tem impressora jato de tinta e laser, certo, Daiane? Certo. Dá uma olhadinha no que você pode fazer. Primeiro, você pode montar uma gráfica na sua casa e aí fazer cartão de visita, convites pra casamento, batizado, aniversário, o que você quiser. Dá uma olhadinha. Folhinha. Tá aí, 98 tá aí. Você pode fazer folhinha na sua casa, tá? E fazer isso pra outras empresas prestar serviço, certo? Certo. Legal, Daiane. Vamos mostrar aqui. São quantos modelos? Olha quanta coisa legal que tem que dar pra você fazer. Cartão de Natal, por exemplo, tá? Tá aqui o papel especial pra você fazer. Você tem uma impressora laser, tem uma impressora jato de tinta, você já pode fazer tudo isso aí na sua casa, certo, Daiane? Olha aqui, isso aqui é um convite do quê? Esse é casamento, né? É um exemplo, ó. Olha quanto, quanta coisa. São quantos? São quase 300 produtos. Quase 300 produtos. Dá uma olhada aqui, ó. Diploma, certificado, tá aqui. Você pode fazer na sua casa. Ó, que legal. Olha esse, ó. Um convite de criança, né? Bom, quase 300 produtos. Então, o que eles têm pra mostrar pra você em duas feiras que eles estão participando agora? Essa aqui é a Feira da Informática, no Shopping Mapa em ABC. E eles estarão também na Feira da Pechincha, no pavilhão... Azul. Do Expo Center Norte, certo? Dani, vem pra cá. Ó, deixa eu mostrar pra você, então, que quer montar uma gráfica em casa, tá? Esse aqui é o mostruário. Tem o mostruário a partir de quanto, Daiane? A partir de 80 reais. A partir de 80 reais. Dá uma olhadinha nisso aqui, que loucura, ó. Todos os papéis, as cores, os envelopes, tá aqui o mostruário. Você compra, leva nessa pastinha e pode sair trabalhando aí com a sua gráfica em casa. Dois pagamentos de 40, pode ser, Daiane? Pode. Você deixa? Deixa. Legal. Agora aqui, ó, pra cartão de visita, tem um milheiro de cartão de visita branco por quanto? Por 14 reais. 14 reais. Vou te dar os horários pra você visitar. Dá uma olhada, ó. De segunda a sexta, das duas às dez da noite. E no sábado e domingo, das dez até às dez. Shopping Mapa em ABC, piso quatro, é a Feira da Informática, certo? E no Aspo Center Norte, pavilhão Azul, Feira da Pechincha, nos mesmos horários, tá? Fala o telefone, 449. 449-09. Não, 449-4099. Repete. 449-4099. Vem.